A TV do Barcelona mostrou nesta quinta-feira imagens do brasileiro Malcom assinando com o time catalão ao lado do presidente da equipe, Josep Maria Bartomeu. O meia de 21 anos foi contratado por 41 milhões de euros, cerca de 184 milhões de reais. O jogador, que esteve na mira da Roma, marcou 12 gols em 35 jogos com o Bordeaux na temporada passada. Com longa experiência na primeira divisão francesa, Malcom começou a brilhar no futebol no Corinthians. O contrato com o Barça vai até 2023. Malcom é o segundo brasileiro a assinar com o time espanhol para a próxima temporada, depois de Arthur do Grêmio.